Quando a gente entra nessa formação que vai aprofundar esses estudos, dessa nova realidade que está surgindo, exatamente porque essa realidade está em ação, está mudando, está transformando, que vão surgir as pessoas preocupadas em desvendar isso. A polope surge daí, a opção de estudar isso. Aí que você vai ver a contribuição do Rui Mauro Marini com a teoria da dependência, da superexploração, você veja que isso não acontece só no Brasil. Em 1920, na África, 20 e poucos, os comunistas lá chegaram à conclusão que existia uma superexploração, uma dupla colonização. Existia a colonização da África como um todo e dentro da África existia uma colonização interna, ou seja, uma superexploração. Lá também eles chegam a essa mesma conclusão. Quando a gente coloca o desenvolvimento das forças do Siba, que é uma necessidade do capital. O capital, para continuar reproduzindo e acumulando, ele é obrigado a desenvolver essas forças produtivas e envolve dentro de um processo contraditório. Especificamente no Brasil, como era um país dependente que não tinha e nem conseguiu fazer a sua independência até hoje e não vai fazer nunca, porque é um país dependente dentro das condições do capitalismo, fez uma proto-independência política que não resolve nenhum dos problemas fundamentais da sociedade brasileira. Então, quando se coloca essa questão, em função dos equívocos da própria esquerda, é lógico que a burguesia vai se aproveitar disso. Ora, nada melhor do que lá atrás uma política de lença com o PCB ou, no presente momento, ressuscitar e reificar um operário como Lula. Entendeu? Então, a classe dominante, ela vai aproveitar de todos os meios, todas as formas e todas as circunstâncias para implementar sempre o seu projeto. Enquanto que a esquerda não consegue fazer a sua articulação e estabelecer uma estratégia para contrapor, as condições não mudam. Esse é o equívoco da esquerda. Por isso que a classe dominante brasileira, muito esperta, quando percebe que a própria esquerda está com uma proposta que coaduna com seus interesses de classe, ela vai fazer. Por isso que ela dá um espaço lá no ISEB para as forças progressistas, chamadas por intelectuais progressistas ao mesmo de esquerda, participar do processo. Entendeu? Quando você estabelece dentro de um organismo da esquerda, como no caso o PCB, onde todos esses conflitos estão latentes, e essas posições estão latentes, porque não resolvem o impasse que se meteu, que se você se mexe num buraco que não tem fundo, fica difícil sair de lá. E na medida que, na sociedade, no mundo real, as coisas começam a desencadear e seguir seus custos, porque não tem como parar a história, o que acontece? Surgem as divergências internas. Aí tem um porém. Quando surgem as divergências internas, mas quando se tem um alto nível de qualificação das pessoas, aí vem o problema das habilidades teóricas. Essas divergências são resolvidas primeiro no plano teórico, porque você tem que resolver os problemas no nível da discussão teórica exaustiva, que é complexo, que é difícil, entendeu? Mas o que você não faz, e aí vem as habilidades teóricas, aparecem as rupturas. Você veja que formam essas contradições no seio da organização, no momento em que há um problema externo também influindo, que é o problema das denúncias do Khrushchev. Então isso agudiza a luta interna. E aí qual a decisão que se toma a maioria? Não, afastar esses caras. Entendeu? Você veja que a mesma posição que o PCB tomou em afastar esses caras, que depois eles fazem um manifesto, acho que é um manifesto do 100, o PCB vai, o PCB vai tomar essa decisão posteriormente com relação à ala vermelha. Na medida que existe uma divergência, e se você lê os documentos da ala vermelha, eles começam a dizer o seguinte, nós jamais admitiremos transformar uma luta política em uma luta militar. Está lá, textualmente escrito. Entendeu? Ora, você veja que houve uma ruptura, a fração majoritária considera os caras como traidores, e ponto final. E a gente sabe que não se resolve os problemas assim. Entendeu? Não adianta você nominar o companheiro de esquerda de traidor sem fundamentar, só porque divergiu. Essas são as habilidades teóricas da esquerda, porque quando você está numa discussão que os argumentos são insuficientes, você tem que melhorar esses argumentos. Não adianta você impor. O PCB impôs afastando os caras. Depois eles repetem esse processo com outras divisões que se formaram internamente. eu me falo que no PC do B eles consideravam a ala vermelha como traidores, chamam-lhes traidores. Então, é lógico que em documento eles não vão usar talvez essa palavra, né, de visionista, tal, tal. Mas na realidade é isso. Eu me lembro que o ranço do estalinismo no Brasil é muito grande. Eu me lembro que em 1992 numa discussão em São Paulo lá na USP, eu não era delegado, eu era observador, eu fui assistir uma discussão lá do pessoal que tinha criado a tendência de esquerda, né, que era um objetivo dessa tendência era fazer discussões exaustivas sobre uma série de pontos, né. E é lógico quando você abre uma proposta dessa, várias pessoas de aglutina que estão interessadas em discutir. E na discussão normalmente vai se formando os grupos que você vai se identificando com determinadas propostas que vão surgindo das discussões. Aí formam-se os blocos. Aí eles usavam muito a seguinte sistemática, bem, você formula uma tese e vai lá defender. Se ela resistia aos questionamentos, ela está servindo para alguma coisa, mas se não resistir não adianta. Mas aí no processo entram os interesses políticos que eu acho que são interesses políticos inferiores de falta de gente que não tem uma visão muito crítica que querem fazer votação de você estar fazendo uma discussão teórica. Você está fazendo uma discussão teórica e não existe votação nessa ou naquela proposta. Entendeu? Então o que aconteceu lá? Aconteceu que um dos caras mais íntegos que eu conheci na esquerda que militei com ele há muito tempo que é o Rond de Oliveira Rocha lá no Rio depois ele voltou para Minas que é na área sociólogo ele ele tinha o grupo disso chamado Tendência Marxista e participava desse processo desse debate foi uma das últimas vezes que eu encontrei com o Ronald e lá nesse debate o que aconteceu? Estavam discutindo tinham várias teses que iam ser votadas aí tomaram uma decisão de fazer votação das teses quando tomaram a decisão ele reuniu a delegação dele discutiu com o pessoal tinha gente do Nordeste tinha gente do Centro-Oeste tinha gente do Sul e no outro dia cedo antes na hora que começou a abrir os debates lá a discussão ele pediu uma questão de ordem e colocou o seguinte olha já que vai haver votação eu estou me retirando da nova esquerda porque eu acho sem sentido isso e nosso pessoal então a partir de agora não fazemos mais parte vocês continuam a discussão de vocês aí aí levanta o Genuíno mas os Oseias e chama os caras de divisionista né de fracionista bom levaram um pau lá tinha 60 e tantas pessoas lá foram 60 pessoas que deram um pau tão grande no Genuíno tinha um cara lá que era militante desde a década de 30 sei lá os caras ficaram indignados como é que você vai chamar um companheiro de divisionista numa situação dessa entendeu aí ele se retirou foi embora e para ele em 92 né praticamente a nova esquerda ali se se extinguiu né porque não teria mais sentido discutir quando você vai botar em votação como é que você vai botar em votação em questão de teórica não tem sentido né você te dá um exemplo histórico há poucos anos atrás o grupo crisis na Alemanha eles foram tendo discussões discussões foram formando duas tendências chegar um momento tal que eu falo olha não dá para discutir que nós não vamos chegar a mais conclusões todo mundo aqui gente super capacitada tem a opinião formada vamos dividir os blocos vocês continuam nessa trajetória nós continuamos de cá fracionaram entendeu de uma boa porque não chegava mais um impasse então cada um tem que seguir seu caminho mas não fazer rupturas entendeu vou te dar um exemplo agora o PSTU houve um fracionamento discutido durante um ano exaustivamente então formaram-se duas tendências claras um que compreendeu que a conjuntura tinha que mudar então tinha que mudar a tática discutir discutir não deu olha nossa proposta é essa os outros apresentaram sua proposta e fizeram a ruptura numa boa num alto nível ambos os documentos estão lá entendeu e outra coisa nenhum deles renegaram o passado não tem que renegar uma coisa que você construiu você construiu conscientemente o fracionamento na minha avaliação pessoal tenho tentado entender discutir e aprofundar isso é o seguinte debilidade teórica da esquerda na época as debilidades teóricas da esquerda eram muito grandes tanto é que você vai ver cada fracionamento em cada organização não passava de três quatro caras com capacidade o resto era muito limitado vou pegar no PC do B você tira Pomar Gabróis Lincoln West é um Daniele mas o Daniele não tinha uma formação teórica muito profunda sabe era um militante de primeira linha um cara que tinha qualificação para estar lá entendeu mas não era um cara que dominava as questões teóricas mas as outras pessoas tinham nível teórico qualificado você vê e o resto é só você olhar a composição do PC do P a direção então não dá se você quer construir uma organização revolucionária tem que ter quadros altamente qualificados senão não consegue superar os impasses as dificuldades os problemas a meu ver eu acho que as debilidades teóricas que levaram a esse funcionamento como é que diante de uma realidade colocada se você não tem condições de desvendar aquilo você vai tomar uma posição você tem que tomar uma posição com muita cautela reconhecer seus limites isso é que é o problema das direções